Uma história de terror vivida por esse motorista de aplicativo durante a madrugada de hoje, onde ele acabou sendo abordado por cerca de duas horas da manhã, em uma viagem que sairia de Aparecida de Goiânia com destino à Goiânia. Só que durante o percurso, ele acabou sendo rendido por esses criminosos, eram três criminosos, foi mantido refém durante duas horas no porta-malas do próprio carro e num dado momento, em um posto de combustíveis, em uma loja de conveniência, esse motorista por aplicativo conseguiu fugir desses criminosos, acionando então a Polícia Militar, que começou a fazer uma grande força-tarefa, envolvendo o Rotam, Força Tática e também a inteligência da Polícia Militar, que conseguiu localizar esses três criminosos que teriam pedido essa viagem de início. Logo depois, a polícia consegue então apreender mais três pessoas, sendo esses três menores de idade, que também participaram indiretamente. Inclusive, a polícia prendeu também o homem. Esse homem, segundo os policiais, teria comprado no camelódromo aqui de Goiânia o celular da vítima. Ele acabou de ser conduzido aqui para a central de flagrantes. Os três menores também foram apresentados aqui e os três envolvidos. O motorista pelo aplicativo disse que viveu momentos de terror, porque durante duas horas ele circulou com esses criminosos em várias regiões de Goiânia, momento em que eles faziam compras de vários objetos, como bebidas, com o cartão desse motorista por aplicativo. Os criminosos usaram armas, como facões e também duas pistolas. A polícia também apreendeu a menor de idade, que tinha guardado todos os objetos. Agora, todos foram apresentados e estão à disposição da Justiça.